Sejam bem-vindos às leituras de março de 2014 e vamos contar tudo pra vocês sobre o que nós lemos. Aliás, só eu e a Lúcia, no caso, porque o Gabriel ainda tá muito ocupado, ausente. Então isso a gente veio colaborar de novo com a presença. Com a presença do Simba. E nós vamos falar pra vocês o que a galera andou criticando, tanto no site quanto no vlog. Isso mesmo. Que agora nós temos críticas no site também, apenas em formato escrito, não só em vídeo. Mesmo as que tem vídeo, também tem texto no site. Então vocês podem acompanhar sempre pelo site. Todo vídeo que a gente faz agora, a gente faz um texto, joga no site também, pra vocês não perderem nada. E o vídeo fica lá juntinho. Exatamente. Muito bem, Lúcia. Então, vamos começar. Fala aí o que você andou lendo em março. Eu li quatro livros em março. Caramba! Quatro, consegui ler um pouquinho mais, até porque o livro era bem fino. Enfim. Meu primeiro livro de março foi Os Contos da Seleção. Muito legal. Que me deixou mais ansiosa ainda pra escolha. Ou seja, vamos lá, né? O seguinte. E minha segunda leitura de março foi um livro pra faculdade que não interessa nada pra vocês. Sobre história da arte, esse tipo de coisa. E a minha terceira leitura de março foi uma leitura muito fofurinha, que foi extraordinário, muito linda, adorei. Chorei, gente, confesso. Uma bobona. E eu vou fazer um vídeo pra vocês, aliás, Os Contos também. E minha última leitura de março foi Através do Espelho, do Justin Gardner. Muito fofo também. Também vai ter vídeo. Muito curioso. Muito curioso. Então, vamos lá, né? Eu vou falar as minhas agora. Agora, o que eu li esse mês foi o seguinte. A Casa de Avis, que já saiu a crítica no site, no canal. Também li Perdão, Leonardo Peacock. Uma grande surpresa, que eu nem achava que eu ia ler a princípio, porque eu odiei o lado bom da vida. Todo mundo sabe. Mas assistam pra saber o que eu achei deste livro. E também li um livro que eu não posso falar nada sobre ele. Que é o segundo livro da saga super nova, do Renan Carvalho. E por que você não pode contar nada? Porque o livro ainda não saiu. Então vocês fiquem assim, morrendo de inveja dele. Que valeu. Morrendo de curiosidade até ele poder falar alguma coisa. Exatamente. Como o livro ainda está em processo de acabamento, eu não poderia falar nada, porque não sei ainda como é que vai ficar no final, assim, no impresso. Mas eu estou pensando muito em colocar uma resenha do Encantador de Flechas. Eu estou relendo esse livro. E quando eu li a primeira vez pra entrevistar o Renan Carvalho, eu não fiz a crítica desse livro. Então eu estou pensando em fazer agora. E aí vamos para o que a galera andou lendo esse mês. Que é o seguinte. O Gabriel, ele leu, que ele já fez a crítica, é o Cavaleiro dos Sete Reinos, do George R. R. Martin. É tipo um spin-off das Cornequias de Gelo e Fogo. E ele também leu o meu livro. Então morram de inveja porque o Gabriel já leu meu livro. Então você pode ir e eu também quero ler, né? Só o Gabriel se deixa. O Gabriel doido. O Simba leu também, não leu? Conta pra gente. O Simba escreveu metade do livro. Eu amaco a autoria. Por que você não colocou o nome dele lá? Porque o Simba falou que não gosta de aparecer. Ele não gosta? Não. Então ele está tipo o James Patterson. Não, o James Patterson gosta de aparecer. É, o James Patterson adora. Ele está o que? Pra quem escreve, é o James Patterson. Você é o James Patterson do Simba. Exatamente. E agora nós vamos falar também das meninas do site. A gente tem a Emanuele e nós temos a Desirê. A Emanuele, inclusive, é uma máquina de ler livros. A Desirê também, inclusive. Mas é que a Manu leu mais livros pra gente. Pra gente. A Manu acabou lendo. Lua Vermelha, do Benjamin Percy. Que é um livro meio distópico. É meio que uma distopia, assim, com lobisomens. A gente tinha ele aqui, né? A gente mostrou uma vez em vídeo. Eu acho que foi de lançamento. Sim. Aí eu mandei pra ela. O Easy, da Tamara Weber. Que é um livro que discute um pouco a questão do feminismo, estupro e tal. E ela também leu Eu Sou Malala. Malala Yousafzai. Cristina Lamb. Da Malala Yousafzai. Que é uma espécie de autobiografia da Malala. Que é uma personagem política histórica. Não, porque ela tá viva ainda, eu acho. Mas um personagem política importante e tal. Pra descobrir se ela tá viva, ler uma crítica da Manu. Mas, lembrando, esses três só no site. Então você vai no site, colunas, críticas, clicou, entrou. E a Desirê leu pra gente o livro Casa de Segredos, que é do Chris Columbus e do Ned Vizini. Chris Columbus, pra quem não sabe, grande diretor de livros infantis juvenis. De livros infantis juvenis, de filmes infantis juvenis, como Esqueceram de Mim 1 e 2. O primeiro Harry Potter, o primeiro Percy Jackson. E é isso aí. Esse é o livro educado. Esse é o livro do cara. E aí, Simba, o que você leu? Conta pra gente. O Simba leu o Fantástico Mundo de Simba. Eu nem quis me perguntar. O Fantástico Mundo de Simba, que ele leu. Ele leu o Fantástico Mundo de Simba, assim, é isso? Eu queria te perguntar uma coisa, Lúcia. O final do Extraordinário, sem spoilers, tá gente? Não se preocupe. Mas o final do Extraordinário, você gostou? Gostei. Porque eu achei tão... Eu achei muito... Então, assim, tipo, eu não... Assim, o livro todo, eu tava gostando. Aí chegou no final, eu falei, ah, até parece. É porque, assim, eles quiseram fazer um final super mega feliz pra um livro que foi uma evolução, um aprendizado, uma coisa toda. Eles fizeram fazer um final de herói pra uma coisa que não ia acontecer se fosse na vida real, assim. É, exatamente, eu achei que fugiu demais. Mas eu gostei, eu achei bem emocionante, assim, achei bem fofinho. Eu achei que fugiu não só da realidade, mas fugiu até da própria narrativa, assim. É, porque a narrativa, é, vamos fazer a crítica, mas eu encarei como se fosse um crescimento do Og, né? Porque ele vivia muito preso dentro do... Ah, o problema não foi, pra mim, não foi nem o crescimento do Og, foi o crescimento dos outros. Pessoas, é, ninguém ia mudar, assim, da noite pro dia, né? Foi isso que aconteceu, né? Mas eu gostei, eu achei fofo, entendeu? Mas é fofo, sim. Ele mereceu aquele final, mas realmente as pessoas mudaram drasticamente de uma página para outra. Mas é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado das suas leituras. Não se esqueçam, então, de acompanhar nossas críticas pelo site. E é isso aí. E o Stitt leu o livro Biografia do Elvis. Biografia do Elvis? É. Muito bom. Só Deus sabe porquê ele fez isso. Não, porque ele... Como assim, porquê? Porque ele adora elas. Isso é verdade. Ele é outro. Então tá bom. É isso aí, gente. Quem gostou, clica em gostei, favorito, se inscreva no canal para vídeos novos. E veja as críticas no site, que também tem. Bem, no canal também, né? Mas... Mas essas críticas só tem em texto. Dá uma olhada no site, porque sempre tem umas que são só em texto. Então, um beijo. Até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.